Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é trocar uma ideia sobre o KNRI. Vamos lá, vamos ver como é que ele tá. E galera, chegou no preço, hein? Chegou no preço, lembra que eu falo sempre com vocês, né? KNRI abaixo de 150, dá pra começar a olhar e tal, não sei o que. Abaixo de 140 já dá pra começar a comprar com mais força? Pois bem, chegou, né? O fundo teve uma queda forte uns dias pra trás, aí saiu dos R$146,00 lá pra R$136,00, R$137,00. Por que ele caiu tão forte, né? Foi aquele índice internacional que volta e meia vem e faz o rebalanceamento, aí nesse rebalanceamento ele vendeu com a KNRI. E outro ponto, não tem como saber o que esse índice vai fazer. Se ele vai vender, se ele vai comprar, cara, não importa. O fundo pode estar R$120,00, ele pode entrar vendendo. É índice, velho, é índice. Tem a metodologia deles lá e boa. Então, teve essa queda, né? E desde então o fundo não voltou pra próxima R$146,00, que ele caiu e ficou. Então foi ótimo, né? Achei ótimo aí esse índice, veio, colocou o KNRI no preço mais aceitável de se comprar. O fundo nesse mês, duas novas locações e uma desocupação. A gente teve duas lá no Rocha Verá, o que é ótimo. O Rocha Verá, que é um imóvel, a localização não é aquela coisa e tal. A região que tá com uma certa vacância. Tem muita disputa. Dentro do próprio Rocha Verá em si tem muita disputa. São quatro torres que disputam entre si. Do lado tem o W Torre, aquele W Torre que tá no Sari. Então, tipo assim, literalmente ao lado, atravessou a rua. Então tem uma concorrência muito grande lá naquela região, né? Muita área vaga. E foram duas locações. Uma de 840 metros, duas de mais ou menos 840 metros, né? Uma pra NBA, legal, né? NBA alugando essa área aí no Brasil. E uma pra essa empresa Unite aqui, empresa de escritórios e tudo mais. Teve mais ocupação na Lagoa Corporate do Santander. No Frigil dos Ovos, entre que se sai e entra e tudo mais, a vacância saiu. De 2.39 pra 2.75, né? E eles seguem trabalhando aí pra conseguir reduzir a vacância do Fulgo. Principalmente no Rocha Verá. Outro ponto também. Fizeram esse mesmo videozinho do edifício daquele Biosquare que eles estão construindo. Eu não vou tocar o vídeo todo aqui, galera. A questão de Copyright. Mas é um time lapse aí durante o mês. Mostra como é que foi a construção. Vou só passar assim. Depois vocês assistam lá. Eles mostram um time lapsezinho aí da obra e tal. Como é que tá. De acordo com eles, tá em 15% de avanço físico acumulado. Então ainda demora pra construir e tal. Tem aí um caminhinho pela frente. E o rendimento foi de R$1 por cota. Aqui é o número de cotistas. Cota patrimonial R$1.61. A cota Mercado R$1.38. R$1.78 é um desconto interessante. Na casa de 14%. Né? Sempre bom. E aqui o histórico de emissões e tal. Aquela coisa toda. O fundo com uma boa liquidez. Cara, quase R$13 milhões. Tá bem alta, né? Tá bem alta. Eu imagino assim que essa liquidez ficou alta dessa forma. Muito por conta disso aqui. Olha só. Nos últimos dias do mês. Olha pra onde ela foi. Por conta do índice. O índice entra rasgando. Ele entra rasgando. Você até consegue ver quando é que ele entrou. Ele entrou aqui. Ele entrou aqui. Ele entrou aqui, ó. Você consegue ver direitinho no gráfico. Ele entra, cara. Assim, é... É um cavalo. Os caras vão lá e mandam R$20 milhões num leilão de encerramento. É bizarro. Até meio burro como é que os caras rebalanceiam o índice. Podia fazer com um pouco mais de... Calma, né? Não quer nem saber. Faz num dia só. Nos últimos 20 minutos de pregão, bota fogo. Bota fogo e tudo aí. E deixa arder. E deixa arder. Então nem aí. Cara, é engraçado isso. E isso é bom. Eu acho ótimo. Esses índices são muito bons pra você fazer algumas movimentações. A gente teve nessa última rodada de índice. Os dois destaques positivos que a gente viu. Quando eu falo positivo é de queda de cotação. Porque a gente quer comprar sempre barato. Caí na RI, Xpermiente. Xpermiente. Jogou pra baixo de R$110 e ficou, né? Então, muito bom. A vacância do fundo aí a gente consegue ver. Sempre ali rodeando entre 2,5% e 3%. Não foge muito disso. 21 propriedades. 13 edifícios comerciais. 8 centros logísticos. A gente vê aqui a receita por tipologia. Aí é engraçado, né? Você pode ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só que interessante. 13 edifícios corporativos. 166 mil metros quadrados. 8 galpões. 500 mil metros quadrados. E a receita vem praticamente meio a meio, né? Com mais coisas do escritório. Por que isso acontece, galera? Porque aqui, cada metro quadrado de uma laje equivale a quase 3 a 4 metros quadrados de um galpão. Porque um galpão vai sair a média do Brasil hoje. Está em R$25,00 um metro. Uma laje é muito fácil se alugar lá 100 ou mais que isso. Então, acaba com a relação quase de 1 para 3, 1 para 4. Então, se você pegasse, assim, fosse, digamos, ajustar a ABL do fundo nessa questão de preço, nessa questão de valores, é como se fosse, né? Se vocês terem uma ideia, um fundo de... Se ele fosse 100% logístico, é como se fosse um fundo logístico de 1 milhão e 300 mil metros quadrados. Assim, vocês entenderam a relação. Então, é como se esses 166 mil metros quadrados, a gente fez comparativo. Na verdade, eles valem, você pode botar e multiplicar ele por 4 em relação a isso aqui, né? Para cada metro quadrado que ele compra aqui, é como se você estivesse comprando 4 desse aqui. E a relação também é inversa, né? Estou falando de receita. Por isso que a receita fica dessa forma, né? Você vai olhar e falar assim, nossa, mas a área de galpões é muito maior, né? É muito maior, é tipo... Se é 5 vezes mais e tal, mas é assim mesmo. O valor de alocação do galpão é muito baixo. Aqui a receita por estado. Tipologia de contrato e tal. Prazo médio de remanescer dos contratos é de 4 anos. 3 anos para o escritório e 5 anos para os ativos logísticos. Para esse ano, não tem nada vencendo. Para o ano que vem, um pouquinho... Começa, mas muito devagar. Lá em 26, 27, que é um pouco mais forte. E agora, revisional, para esse ano, tem bastante. Para o ano que vem, tem pouquíssimo, né? E esse ano, tem muita revisional nas lajes. Então, fica de olho. Conforme as novas locações e as carencias vão vencendo, vai ter um incremento na receita do fundo. Pode chegar lá no junho de 25 a 500 mil reais. A vacância hoje, como é que está? Tem uma vacânciazinha logística, bem pequenininha. O grosso também do escritório Rio de Janeiro, né? A gente sabe das dificuldades. A vacância para o portfólio. Tem muito tempo que não tinha vacância no portfólio logístico, né? 150 quilinhos, os mais variados aí. Aqui o portfólio do fundo. Então, a gente já... Rochavera Torres, Ebony Marble e a Torre Crystal. Então, tipo... Num lugar só, são 3 prédios que ele tem. Se não é o complexo, tem 4 torres, né? 4 ou 5 torres, não lembro exatamente. Mas, enfim, ele tem 3. Aqui o Bill Square que ele está construindo. Vai ficar pronto. No mês, se mexe em 26, você ainda tem um longa... Long caminho pela frente aí. Até esse negócio ficar... Ficar pronto. A receita de locação potencial é de 30 milhões. Aí, com vacância, carencia de descontos, etc. Veio 26 milhões. Olha só que interessante. A gente teve, nesse mês, 7 centavos de lucro de venda de ativo que ele recebeu aí. E a gente teve 20 centavos por conta de reversão do custo da oferta. Aquela coisa, né? O fundo faz a oferta, economizou dinheiro, o dinheiro volta para dentro do fundo. E eu já comentei com vocês, né? Isso acaba sendo uma fabricação de rendimento fodida, né? Porque, imagina, você comprou uma cota de KNRI na oferta por... Não sei qual é que foi a última oferta, mas, enfim. R$163,12. 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 Você pagou, saiu do seu bolso. Certo? Certo. Aí, o fundo conseguiu economizar. Vamos imaginar que ele conseguiu economizar R$12,12. Por conta que, no final, deu os R$20,00 aqui. Deu R$5 milhões de reais. Estou usando números... Para exemplificar aqui. O que acontece? Saiu do seu bolso R$173,12. Ele economizou os R$12,00. Saiu do seu bolso R$163,00. Na verdade, não. Saiu R$163,12. E aí, o que acontece? Essa reversão do custo da oferta, ele entra aqui como receita distribuível. Então, é como se esses R$12,00 que você pagou, vai voltar para você. Logo, no meu entendimento... Eu já falei isso. O SNFF é mestre em fazer isso. Isso aqui não poderia entrar como rendimento. Isso aqui tinha que entrar como amortização. Ou então, ir para o caixa do fundo. Não ir para o... Como resultado distribuível. Isso aqui é fabricação de rendimentos. Infelizmente, galera, isso é um entendimento contábil aí que os administradores têm. A gente tem muito o que fazer e tal. Mas a minha visão é. Uma puta fabricação de rendimentos. Porque é muito fácil se você quiser fabricar rendimentos usando esse negócio. Eu vou lá, faço uma oferta. Sempre superfatura essa oferta. E aí, toda hora vai ter economia com o custo de oferta. O dinheiro volta para ele no fundo. Então, eu vou lá, o dinheiro que eu paguei, saio do meu bolso para comprar novos imóveis, etc. E aí, uma partezinha mesmo que seja mínima desse dinheiro, está voltando para mim como rendimento. Fabricação de resultados. A HCT era mestre em fazer isso no passado. Economizava rios de dinheiro com aquelas ofertas. E ficava fabricando rendimento. Então, está acontecendo isso aqui. E, ah, é culpa da quinea, não sei o que, cara. Não, é culpa de quem? Do entendimento contábil. É culpa, sabe de quem? CVM. CVM tem que pegar uma situação como essa e botar, de fato, a norma correta. Fala assim, cara, você não pode reconhecer isso aqui como resultado distribuído. Beleza, você pode economizar o custo da oferta. Mas esses 5 milhões que volta, tem que ir para além do caixa do fundo. Ponto. Não tem que virar resultado distribuído. Isso é uma bizarrice, cara. Eu brigo demais com esse negócio. Mas, infelizmente, a CVM não está muito preocupada com isso. A CVM está preocupada com... É tanto problema que tem aí nos nossos fundos, mas a CVM não está muito preocupada com os problemas que realmente importam. Ela está preocupada com outras coisas aí, com coisas inúteis, à toa. Enfim, a gente vê aí. O resultado do fundo foi 1,4 e ele pagou 1 real. Então, ele conseguiu fazer uma reserva de 4 centavos esse mês. Que beleza. E... A gente vê aí. O fundo tem um caixa hoje de 130 milhões de reais. Minha opinião era para 60 e 35. Para aqueles 5 milhões. Mas, enfim. E... E é isso, galera. Mais um mês aí acompanhando o fundo e tal. Sem muita novidade. Porque aí é paradão, né? Não acontece muita coisa e tal. É isso aí. Fechou? Então, valeu. Até a próxima. Se gostou, já sabe. Se inscreva se gostou. Mas é devia ser emenda. Fui.